Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou experimentar aqui Trueno Splash da Cielfir. São petardos que fazem estalinhos. Cada caixa traz 10 unidades. Ora, tem aqui Trueno Splash 10 unidades. Tem de matéria activa 5 gramas. Ou seja, é meia grama por cada petardo. Vou aqui só abrir a caixa para vocês verem como é que eles são. E aí está. Bem, tem mais cores cá fora do que lá dentro. Ora, aí está. Vamos então lá experimentá-los e ver como é que isto corre. Ora então, vamos lá experimentar este. Ih carago! Isto espalha-se pelo ar. Fogo! Vou experimentar aqui mais um. Agora vou acender este e vou mandá-lo para longe. Veja! Olha ele! Eu vou pôr aqui os dois ao mesmo tempo. Ih, só acendeu um! Olha, acendeu agora o outro! Ih, que espetáculo! Carago! Isto espalha-te pelo ar! Muito fixe! Foi então este vídeo pessoal. Se gostaram deixem o vosso like. Comentem o que acharam. Subscrevam o canal. E até ao próximo vídeo! O que é que está fazendo? Não! Ah, que espalha-te pelo ar. Bem, vou aqui agora testar dois de noite. Vamos lá ver como é que isto é. Vem. Ei! E aí! E aí! E aí? Caraca, que espetáculo!